Salve, salve família de Chapecó e região, aqui quem tá na voz é o MC Jair da Rocha É MC Jair da Rocha, é MC Jair da Rocha Toma, 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 toma sua gostosa É dia 11 de maio, sabadão, estarei no Mix Club Cantando o melhor do funk e também o melhor do eletrofunk É meu amigo Tiago, escorrega, escorrega, escorrega no Quiabo Então não percam, é dia 11, sabadão, eu, MC Jair da Rocha Juntamente com meu parceiro DJ Cadô no Mix Club Tamo junto família, com Foca Geral Toma, 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 toma Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta com o dedo na boca Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela tá muito louca Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta com o dedo na boca Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela tá muito louca Muito louca Crazy Muito louca